Na hora em que nós estamos discutindo o meio ambiente, nós precisamos garantir que pessoas do povo, homens simples que defendem a castaneira, que defendem os seringais, não possam ser brutalmente assassinados. Então, nós temos avanços, nós temos uma consciência, nós temos uma legislação avançada, mas nós temos que melhorar o código que saiu e condenar e pedir a prisão desses criminosos que assassinaram, principalmente nos últimos dias aqui no Brasil, líderes populares da floresta amazônica.